40 anos depois, aqui está ela, Patrícia, casada, mãe de três filhos, muito bem resolvida, com sentimentos, mas ela faz questão de encontrar a história verdadeira dela, não só pela mãe, mas pelos primos, pelos irmãos, pelos avós, por ela mesmo. E a gente quer saber, essa busca sua começou há quanto tempo, Patrícia? Acho que eu estava com uns 30 anos já, comecei a pensar nisso, quando minha mãe me falou, minha mãe adotiva, e já entrou no meu coração esse desejo de conhecer minha família de verdade, minhas origens, e de lá para cá, era procurando em redes sociais, tentando descobrir alguma coisa, e ainda tenho fé que vou conseguir. Você tem pouquíssimas pistas, quase nada? Pouquíssimas pistas, quase nada, porque não tem nenhuma pista, o que eu sei, é o que minha mãe adotiva passou, que o norfanato passaram para ela, então são poucas pistas. Você morou com a Sebastiana desde os dois anos de idade, como que foi essa convivência sua com ela? Minha mãe, já falecida, me criou muito bem, me deu muito amor, tudo que ela pôde me dar de melhor, ela me deu, desde pequenininha, estudando em escola boa, ela sempre falava para mim assim, minha filha, eu vou te criar para o mundo, para você ser uma pessoa boa. E ela cuidou de mim, da minha vida, tudo, não faltou nada para mim, ela me fez uma mulher bem realizada. Quando você menos esperava, ela se foi. Você já era casada, já tinha filhos na época? Sim, eu já era casada, ela foi em 2021, faleceu bem no dia das mães, foi uma surpresa. Duas marcas? Duas marcas. E a sua mãe, a Sebastiana, sempre te incentivou a você ir atrás da sua história? Ela sempre me incentivava, porque ela tinha certeza, ela sempre falava para mim, minha filha, essa história está muito mal contada, porque ela falava que eu era uma criança, bem arrumadinha, gordinha, bem cuidada, e ela falava sempre, minha filha, vai atrás, quando você se tornar maior, vai descobrir a sua família de verdade, porque talvez você tenha irmãos, irmãs, tios, primas, vai atrás. Você era bem novinha, mas isso não te impediria de lembrar de alguma coisa. Você tem alguma lembrança, alguma imagem que você não sabe a explicação? Eu tive um flash de lembrança muito rápido, só que a minha mãe adotiva disse que não aconteceu com ela. Eu tive uma lembrança em Caldas Novas, isso tem muito tempo, eu lembro quando eu falei para a minha mãe adotiva, parece que eu estava numa banheira com uma mulher, mas ela disse que não era ela. Não seria muito complexo a ideia de que ela seja muito parecida com a mãe, com uma irmã, com uma prima, ou até mesmo com algum homem da família, porque a gente sabe muito bem que é assim que funciona. Se alguém te conhece, se alguém está na dúvida, se tem uma mãezinha lá falando, olha, ela é minha filha, ela é minha prima, ela é minha amiga, eu conheci a mãe dela, pode entrar em contato com você? Pode, pode sim, pode entrar em contato comigo, pode vir falar comigo, porque o que eu mais quero é descobrir esse segredo. Eu acredito que, independente do que tenha acontecido no passado, eu acredito que eles estejam à minha procura, mas eu acredito que eles estejam à minha procura com um nome antigo, o verdadeiro, não esse. Patrícia hoje trabalha em um laboratório super conceituado no estado de Goiás. Ela não quer nada, ela só quer a história dela, ela quer saber quem é a mãe, se ela tem um pai vivo, se ela tem uma mãe viva, se ela tem primos, se ela tem irmãos. Se é um apelo que você vai fazer agora, Patrícia, você vai olhar ali naquela câmera, você vai ficar à vontade. E se você aí de casa acha que ela parece muito com alguém da sua família ou até mesmo com você, entre em contato com a Patrícia, o telefone dela está na tela, mas só informações concretas, só informações reais sobre a história da Patrícia ou Maria Gabriela ou qualquer outro nome. Pode ficar à vontade e fazer o convite, o apelo para a sua família te procurar. Então, eu aprendi na minha vida toda que o bem mais precioso que a gente tem é a família. E independente do que tenha acontecido no meu passado, hoje eu quero encontrar minha família de verdade. Eu quero saber minhas origens, saber se eu tenho irmãos, pai, mãe, avós. E quem puder estar me ajudando, eu agradeço muito qualquer tipo de ajuda, divulgando a minha história. Se tiverem advogados que puderem me ajudar, porque é um desejo que eu tenho muito grande no meu coração, de ir atrás da minha mãe, da minha parentela e descobrir. Descobrir quem é você, na verdade. É, descobrir quem sou eu, que ano que eu nasci, meu nome de verdade, porque até isso é tudo como se fosse uma historinha. Porque não é minha data de nascimento verdadeira, não é meu nome verdadeiro. Eu comemoro aniversário e às vezes eu penso, não é meu mês verdadeiro. Foi tudo que minha mãe adotiva teve que colocar.